Música Mobilidade urbana, este foi o tema debatido pelos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no Centro Administrativo do Estado. Hoje quem paga o transporte é o usuário a partir da tarifa, então é impossível se montar um sistema público eficaz só com financiamento tarifário. Então o governo federal precisa aportar recursos de forma significativa para um novo modelo de gestão pública onde o financiamento do transporte não seja só tarifário. E aí também entra o debate da política de bilhetagem eletrônica, a política da integração tarifária que hoje também está numa ótica meramente privada e ela precisa ser incorporada numa política de gestão. Esse plano estadual de logística, isto vai servir, a nossa ideia inclusive é transformar isso em lei para que exista uma política de Estado independente dos governos. Não interessa o governo que vai vir, se tu tivesse um plano que foi transformado em lei para os próximos 20, 25 anos, todo governante que chegar vai seguir aquela orientação. Então estas, isso é uma questão que é muito importante, por isso que muitas das questões não são feitas em função da falta de planejamento. O que exatamente em países desenvolvidos o planejamento é fundamental. As propostas devem ser encaminhadas ao coloquio desafios e prioridades na execução das políticas de mobilidade urbana, que ocorre no próximo dia 11 de agosto em Brasília. Nós vamos agregar essas formulações aqui do Estado, as formulações dos demais Estados e do Distrito Federal e dos municípios das regiões metropolitanas, produzindo uma síntese convergente, consensuada nacionalmente, com recomendações para superação dos desafios do tema da mobilidade nas regiões metropolitanas. E aí